Música A imagem já se transformou em um fim de tarde E a luz foi ficando cada vez mais agora A do céu A azul Laranje Vem comigo, de mais brilho De outros brilhos, até ele Chega, vento, não vem muito Doente passada, me vi como vejo matando o mar Vazio do mar, tudo tá escrito agora direito Sem saber o que é esse livro, eu quero já ida Mas por causa da minha ladeira, eu não seria doente De modo que sou um beijo Como já disse, aquele beijo que aflou Como já disse, aquele beijo que aflou Mais ou menos, eu tão longe, me libero Acaba dando medo com as faixas Assobia nesse na minha direção Afinal, ele começou a reforrar Perto do céu, é o aberto da camada Subindo com as faixas Assobia nesse na minha direção Os olhos do meu coração E o dançado Sumia com aquele beijo que aflou Em que eu ainda faço Posso ver o bairro paixão Ou qualquer da mão da mão Mas não consigo ouvir o que é de si Por causa do ruído da comiteta Doente, vai entre as noites No vento, quando é de cima Para baixo, vinda dos brilhos Posso ver que ele se esquece Se não se sente Fazer força e desculpa